A Avenida Paulista é um retrato da diversidade de São Paulo. Nela é possível encontrar todo tipo de pessoa. Em meio à correria durante a semana, é possível encontrar engravatados, mas também muitos artistas de rua que se destacam com apresentações pra lá de inusitadas. O músico Tiago Coiote, a de Itanhaém, no litoral sul de São Paulo, começou a tocar bateria aos 15 anos. A Dez veio pra São Paulo em busca de realizar o sonho de ser músico. De um ano pra cá, desiludido com as dificuldades do ramo musical, apostou no trabalho de rua. Em 2013, virou cantor e passou a tocar quatro instrumentos de uma vez. Carrom, panderola, gaita e viola. A rua, você traz a arte pra um ambiente inusitado. A pessoa que vai numa casa de show, vê um espetáculo, ela tá esperando aquilo, né? Ela tá preparada pra aquilo. E aqui, a pessoa tá muitas vezes trabalhando, ou existindo de qualquer maneira. E eu venho e acabo intervindo aí nesse meio, trazendo música. Quem passa, se alegra com as músicas. Esse tipo de atração, acho que a gente só encontra, com certeza, na Paulista, né? Dançando pela rua... 35 graus na Avenida Paulista. Sem contar a sensação térmica. Mas pros artistas de rua, que ganham a vida por aqui, a maior dificuldade é se sustentar com o pouco que recebem. O ator Beto Barreira se transforma em Maria Criou há 19 anos. Em pleno verão, o sol da tarde derrete qualquer maquiagem. Mas Maria Criou se mantém em perfeitas condições. Em 2001, Beto apresentou um quadro de eventos sociais no programa Mulheres, aqui da TV Gazeta. O ator conta que deixar os palcos há um ano e meio e ter o contato direto com o público nas ruas rendeu boas histórias. Os moradores de rua são todos meus amigos, porque música, ela mexe com a sensibilidade das pessoas. E ele também tem uma história com a música. Então eu tenho um morador de rua que senta, que chora comigo. Tive pedido de casamento, cantei uma música e ele pediu ela em casamento. Ela aceitou? Aceitou. Esse ponto de ônibus estava lotado, foi aplauso, foi uma galera, foi muito legal. Com 30 anos de carreira, o ator desabafa. Não se iludam com a rua. A rua não é tudo o que as pessoas dizem. Nós trabalhamos muito e não ganhamos muito, porque o brasileiro ainda não tem hábito do artista de rua. Ele ainda nos enxerga como pedinte e não como um artista. Para a maioria destes artistas, as ruas são o principal ponto de divulgação do trabalho. Márcio, por exemplo, dá vida ao Elvis Presley há cinco anos. Das ruas, coleciona contatos e uma apresentação fechada pode custar mais de R$ 1.500,00 por duas horas. A Paulista, na verdade, acaba sendo meu marketing. Eu faço show para a maioria das grandes empresas da Paulistas e de São Paulo. Quem para, aprova. E não perde a chance de tirar uma foto. Afinal, quem circula pela Avenida Paulista confirma. Então, Elvis não morreu. Não morreu. Vive até hoje.